Música 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 O que é isso? O que é isso? Bombo, 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 bombo Tá pra mim Socrates morreu A. Poison B. Hanging C. All the aids D. Firing squad D. Filing Ei filipe Um, dois, três O, desculpe Hi, anathania bananou la papa euannou O que está aqui? Eu não tenho experiência em graficar programas. Tudo bem, tudo pode ser algo, tipo um projeto que eu fiz em escola. Eu, de vez em quando, de vez em quando, eu falo meu pai para fazer uma aula em casa. Oh meu Deus! A graficar design? A graficar design é completamente... Então eu não sei. A graficar program, realmente. A graficar e tudo. A graficar. A graficar! E Háaczego? Eu não leio sat... Eu vi persico na segunda segunda 4ª. E essa hora saudável! A beşante clipe pra ter... Estamos vivos e jotka... A��! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau.